Matou e vivi Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim